Música Não tem problema não, cara Minha diretoria, nós estamos no ar porque é o seguinte Depois de muita polêmica nas últimas semanas por causa de política Resolvi dar uma aliviada, como vocês viram Já fizemos o Feliciano, vamos fazer outros Políticas da Semana O Vítio é uma figura extremamente pouco polêmica também Não tem problema nenhum, então muito boa tarde É isso aí, um abraço Eu preciso abrir com uma pergunta muito séria, muito importante Que é uma saia justa É complicado, é difícil, eu sei que é um Porra, nenhum político gosta de ouvir isso Mas eu tenho que ser justo Se eu sou o coritiano ou o flamenguista? Não, se você pegou o pica-pau ou não Eu falei que ia me vingar Você gostava, você ficou puto com esse apelido e gostou Olha, rapaz, esse daí está difícil de me defender É muito ruim Dizem que eu torturei o pica-pau É, porra, não se faz isso com alguém que a gente ama, cara Isso aqui é o seguinte, gente Antes de começar, ele fez um bullying aqui comigo por causa do meu time Aí eu falei, segura que eu vou me vingar É Você é flamengo, né? Rapaz, o flamengo entrou no meu coração Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro E comecei a acompanhar o futebol carioca de perto Vim pra cá pra ser oficial da Marinha em 1985 E realmente eu me apaixonei pelo Flamengo O Flamengo é uma torcida aguerrida Pegou o zico também, né? É, peguei essa fase boa Mas já estava, né? É, já estava O time O Flamengo sempre foi um time que causou grandes emoções E eu aderi à torcida do Flamengo Tenho minha carteirinha de sócio do Flamengo Com cabelo ainda Mostrei pra galera aí E quando eu assumi o governo do estado Curiosamente o Flamengo ascendeu Ganhou Libertadores Ganhou a Tríplice Quase ganhou o Mundial Então Nós tivemos aí um momento de glória Eu sou pé quente Olha, eu fui agora no Vou levar ele pra São Paulo Vem se ele dá sorte pro São Paulo Ô Rico, eu fui lá no jogo do Flamengo e Goiás Estava 4 a 0 Eu fui embora, ficou 4 a 1 Não pude ver isso Tá na cara que é isso Na cara Porra Dorival Para, Dorival De querer Vou escalar a zagueira Vou trocar Não vou trocar nada Eu não vi isso lá Botou o vício na arquibancada O Flamengo decola É O Flamengo decola Gente, esse canal aqui vai decolar Depois dessa entrevista Eu não tenho dúvida disso Pode ter certeza que É, não Mas aí você tem que mudar de time Aí vai decolar É, não Fica com o mesmo número de seguidores, então É Aí vai decolar Tudo bem, eu vou ficar assim Vítio, o que você achou do debate ontem? Olha, importante para a democracia é a troca de ideias Acho que o eleitor tem que avaliar os candidatos É que ele não tem, né? É troca de ofensa Aquilo não é troca de ideias Algumas teve Teve alguns momentos de boas propostas De boas ideias Falando sobre a questão econômica Geração de emprego Mercado internacional Balança comercial É evidente que É evidente que Há muita troca de ofensa E acusações Quando Na realidade Isso tudo é uma cortina de fumaça, né? Porque não é isso que vai resolver o problema do Brasil Não é isso que vai resolver o problema do Rio de Janeiro Toda vez que eu vou dar entrevista Ficou me perguntando Mas e a acusação disso A acusação daquilo Pô, acusação não é condenação, cacete Acusação, todo mundo acusa Acusa, acusa Eu quero ver provar Nada contra mim foi provado Foi tudo acusação Foi um rosário de acusações Em 90 dias afastou um governador Eleito democraticamente Com 4,6 milhões de votos E se eu tivesse saído e melhorado Não, afundou Afundou mais ainda O Ministério Público Falou, ah, vamos tirar o governador Vítio Porque se não vamos desviar 700 milhões de reais Pô, já desviaram quase um bilhão, irmão Só no saque na boca do caixa ali Nessa história de Ceperge Já tinha mais de quase 300 milhões de reais Na boca do caixa, em espécie Quer mais vergonha do que isso? Então me tiraram pra roubar Pronto, simplesmente é isso aí Mas qual que é a situação hoje? Porque eu, por exemplo Quando eu fui ler lá Sua candidatura e tal Eu fiquei um pouco surpreso Porque eu falei Pô, você fala tão pouco do Vítio Ah, foi impeachment, acabou E é isso Enfim Deixa ele quietinho Some com ele Achei que era assunto resolvido Quando eu vi tua candidatura Eu falei Bom, por causa do negócio da ficha limpa Eu acho que ele não pode ser candidato Se ele tiver Mas como é que um cara Que sofreu impeachment Pode se candidatar Numa eleição seguinte Eu falei Qual é a lógica? Fui ver E parece que o processo está É, o processo de impeachment é nulo Não vai fazer Você ficou fora Não tem efeito É, o processo de impeachment é nulo Por quê? Existe um prazo Para você fazer o processo de impeachment E teria que ser de 120 dias Estou falando do ponto de vista processual Existem outros problemas materiais ali dentro 120 dias E o prazo foi de 250 dias Até porque o processo era complexo Precisava ter um amplo debate Para poder a população saber efetivamente o que aconteceu Por quê? Nada foi comprovado No meu governo não provou Um centavo de diviso público De dinheiro público Um centavo Não se comprovou Não tem um extrato bancário que mostre Pô, esse dinheiro saiu dos cofres públicos E foi para a conta de alguém Não tem um extrato Não tem uma prova Não tem nada É só falácia É só uma narrativa do Ministério Público Que não tem nenhuma prova E se tivesse investigado Não era nem para receber a denúncia Então o que aconteceu Foi um golpe de estado Os deputados que perderam a eleição para mim Assumiram Fizeram junto com o vice-governador Uma narrativa E essa narrativa foi para o Ministério Público Que fizeram o meu afastamento No final das contas Minhas contas foram aprovadas No primeiro ano tinham sido reprovadas Não, foram aprovadas Primeiro e segundo ano Mas qual que foi? Não teve uma lágrima reprovada Não, não teve nenhuma conta reprovada Todas as minhas contas foram aprovadas Não, não teve um negócio Os dois anos Não, todas foram aprovadas O Tribunal de Contas Apontou algumas inconsistências Mas inconsistências Que não foram suficientes Para reprovar as contas Então as contas foram aprovadas Na verdade a gente Tinha um governo Que estava dando certo Tinha 60% de aprovação E os deputados É que não estavam gostando Do meu governo Não todos Mas a grande maioria Eu implantei o sistema eletrônico De informações Significa isso Você não pode fazer uma licitação Que não esteja no sistema Transparente para todo mundo Mas e se a galera contra Você inclui seu vice? O maior traidor da história É esse cara aí Infelizmente Esse é traidor Ganancioso Mal caráter Infelizmente Uma pessoa que não merece O mínimo de credibilidade O que você chegou nele? Como é que você chegou nele? Partido, né? Eu não tinha candidato a vice Não, eu não conhecia Para mim ele era um cantor Boa Praça Góspel Um sujeito que orava Ajoelha E se diz cristão Mas o que a gente vê É que é um mal caráter E vários são Já as demonstrações De mal caratismo Ele autorizou Esse saque Na boca do caixa Do Ceperj São 500 Hoje são 300 milhões De reais Na boca do caixa E ele dizia para mim assim O Witzel Se você descer Para aquela porta Eu vou junto Porque eu estou aqui com você Mentira Ele estava montando Um secretariado Nas minhas costas Ele já tinha sinalizado Para os deputados Se o Witzel não está dando Eu vou dar em dobro Agora mesmo Exemplo Vou te mostrar como é mentiroso Mentiroso Ele mente E as pessoas Acreditam no que ele fala Eu quero você Taxista Ele acabou de falar Algo que não é permitido Você fazer esse tipo de promessa No meio da campanha Ele está prometendo Para os taxistas Que vai dar um financiamento De 80 mil reais Para pagar Com um período de carência De 12 meses Financiado por 60 meses Sem juros Então o taxista Está achando Que vai dar O taxista Para ele De presente Mentira Porque não tem esse dinheiro E a forma que ele está fazendo Não pode ser feita É ilícita Você não pode dar O dinheiro que tem hoje Para 1.500 taxis Se você vai fazer Um financiamento desse Que não é financiamento Que não tem juro Você tem que fazer Para todos os taxistas Porque senão Fere o princípio Constitucional da isonomia Então não pode fazer É um mentiroso Ele faz Uma apologia Ao populismo Sem Que possa ser feito De verdade Do ponto de vista Jurídico e financeiro Se for dar o táxi Para todo mundo Nesses termos Eu fiz a conta De dar 2 bilhões 1.800 milhões Não tem esse dinheiro Não pode fazer E não pode dar Para 1.500 Então ele é mentiroso Ele mente Ele está enganando o povo Os deputados Que assumiram o governo Quando eu saí É os deputados Da era do Cabral Tutuca Marques André Ciliano Era da turma Do Pisciani Eu estava colocando Rede a curta Implantei o sistema Eletrônico de informações Que é Um sistema Que dá transparência Às licitações Eu coloquei Para funcionar A controladora Geral do Estado O delegado Barbosa Que estava Na controladora Geral do Estado E levantou As investigações Da Fundação Leão 13 O que é a Fundação Leão 13? Era onde o Claudio Foi pego com a boca Na butiz A história da mochila Por que alguém Vai fazer uma reunião Com o empresário Com a mochila nas costas Com um gol Se ele tinha estrutura De segurança de Estado Totalmente Disfarçado Disfarçado Sobe no elevador Com a mochila Desce com a mochila cheia E entra num gol Se a estrutura do Estado Para ele não é gol Ele tem um carro Com segurança Com escolta Naquele dia Ele estava disfarçado Então Todas essas situações Que envolvem O vice O governador São situações Materialmente comprovadas E nada é feito Contra ele Por que? É a pergunta Que não quer calar Ele não incomoda O sistema E eu incomodo Ele faz o que Eu não faço É isso que a população Tem que saber E ele se diz De direita Mas está fazendo Campanha Para o André Siliano Que é de esquerda Então se o cara Que é de direita Faz campanha Com um senador Que é de esquerda Esse cara É um puta mentiroso Irmão Esse cara É um canalha Não tem vergonha Na cara Esse sim Merecia virar um pica-pau Entendeu? Esse sim Dizia ser um pica-pau Traído por ele Não, olha só Rica Não sou eu Traído Traído é o povo Do estado do Rio de Janeiro Não, mas você Pessoalmente Se considera traído Por ele Eu Não sou uma pessoa física Eu represento 4 milhões e 600 mil Eleitores Que votaram em mim Não votaram nele Ninguém sabia quem ele era Votaram em mim Para governar o estado Estava dando certo A polícia na rua O policiamento Ostensivo Ampliado Porque eu botei dinheiro Na polícia militar A polícia militar Já perdeu um bilhão Desde o início Do meu governo Dos 2021 e 2022 Tiraram um bilhão Da polícia Já está faltando Viatura na rua Está faltando bateria Para botar nos carros Manutenção Lá em Nova Iguaçu Eu vi um veículo Um Corolla Totalmente já sem manutenção Batido Por dentro Já totalmente É O O Banco do carro Já totalmente rasgado Porque aquilo Tem que ter manutenção Então a polícia Está ficando sucateada de novo Não fez o concurso público Para mais 5 mil policiais Consequentemente Você vai ter deficiência De colocar homens na rua A polícia civil Que estava tendo concurso Paralisar o concurso Quando eu assumi O estado A polícia civil Não tinha papel higiênico Por isso eu extingui A Secretaria de Segurança Pública Para que a polícia civil Tivesse autonomia Para ter internet Para fazer investigação Para eles poderem Organizar A investigação Aumentar o número De delegacia De atendimento A mulher Aumentar o número De delegacia De homicídio O que dá efeito No combate ao crime Organizado É a polícia civil Ter rapidez Para poder investigar Hoje De cada 10 inquéritos Só um Tem solução O que nós queremos Que sejam nove inquéritos Mas para isso Tem que ter investigação Para isso Você tem que ter A vara de combate Ao crime organizado A lavagem de dinheiro Funcionando Como você está vendo Nunca se prendeu tanto No Rio de Janeiro Porque eu dei Essa estrutura Que hoje está funcionando E por que me tiraram Porque ia chegar Em alguns políticos Em alguns deputados Estaduais Que sempre tiveram Metido com o crime Organizado De forma resumida E enfática O que você está dizendo É que você fez Um sistema De caça Ao crime organizado No Rio de Janeiro Exatamente Que começou a chegar Em gente muito grande Exatamente Grande de dinheiro Porque na verdade Isso E aí Isso chega perto Dos políticos Que tem lá Seus relacionamentos Com o crime organizado E aí eles fizeram Um golpe Para tirar você Para ver se parava E interrompia isso E interrompeu Interrompeu Então as prisões Que a gente está vendo Hoje De grandes De grandes nomes Do crime organizado E tal Elas têm relação Com o sistema Que você criou Mas não com o fato De você estar mais lá Ou seja O sistema Continuou funcionando O sistema Continuou funcionando Mas atingindo Um crime organizado Que não tem prerrogativo De foro O crime que tem Prerrogativo de foro Está paralisado Por que as investigações Contra Bacelar André Siliano Cláudio Castro Foram paralisadas Está paralisado Foi lá para o STJ O STJ em 90 dias Me afastou E o Cláudio Castro Já está sendo investigado Há três anos Por que eu fui afastado Com essa agilidade Eu não estou falando Do STJ Estou falando Do Ministério Público Federal Que tem que pedir isso Para quem investiga Não é o ministro É o procurador Então imagina-se Que o Ministério Público Esteja também Nesse jogo Tem que ser Eles tem que responder Por isso Por que a Procuradora Da República Pediu meu afastamento Em 90 dias E até agora Não fez nada Em relação a André Siliano Cláudio Castro Bacelar Essa gangue toda Que está aí Tirando dinheiro Na boca do caixa Alguma coisa está errada E eu falei uma vez isso Para o interlocutor Que levou o presidente Bolsonaro Eu falei assim Cuidado com essa Procuradora Da República Porque ela está Atingindo todos os Governadores Que são base do presidente Ela foi em cima de mim Ela foi em cima do Moisés Ela foi em cima do Wilson Lima Mas você quando caiu Você já não era Mais base do presidente Eu sempre Eu sempre atuei De acordo com a política Governamental Do presidente Bolsonaro Você achou com ele Pessoalmente A questão A questão A nossa relação Foi envenenada Alguém quis nos distanciar Inventando essa história De ser candidato a presidente Eu sempre tive Uma boa relação com ele Sei que ele gosta de mim Eu também não tenho Uma água em relação a ele E nós temos que pensar No Estado A nossa eventual Relação pessoal Que esteja ou não bem Não pode interferir Naquilo que é interesse Do Estado Nós não temos como Caminhar com a esquerda Nós não temos como Fazer uma política De estatizante Como a esquerda Quer fazer Ela quer estatizar tudo Quer mexer na reforma Trabalhista Que hoje está Ainda em Nós estamos ainda Vendo os efeitos Da reforma Trabalhista Já quer desfazer A reforma Trabalhista Quer voltar A ter sindicato Recebendo O valor Da contribuição Sindical Para poder ter Os sindicatos Nas mãos A esquerda Quer aparelhar O Estado Por isso que eles gostam De estatal Petrobras Sedaic A esquerda Quer desfazer A concessão Da Sedaic Porque eles querem Aparelhar as empresas Como sempre fizeram Então nós não podemos Ter esse tipo De comportamento Então as políticas Econômicas Que o Guedes Tenha alinhado São as mesmas nossas Eu fiz a desestatização Da Sedaic Eu investi Na segurança pública Para fortalecer O combate Ao crime organizado Nós somos eleitos Eu e o Bolsonaro Na onda do Lava-jatismo A Lava-jato Se bem utilizada Ela dá os efeitos Como nós estamos assistindo Aqui no Rio de Janeiro E foi produto Do nosso trabalho Então eu não tenho Como caminhar Com a esquerda A maioria dos candidatos Hoje Se não a totalidade Dos candidatos Do meu partido Está pedindo voto Para o Bolsonaro Então nós vamos caminhar Com a direita E a direita Hoje é representada Mas você vai voltar A ter uma relação Com o Bolsonaro Ou isso Mesmo no governo Enquanto eu fui governador Eu nunca deixei De ter relação Com o governo federal Nós tratamos Do regime De recuperação fiscal Que eu Eu trouxe A proposta De fazer 10 anos De regime De financiamento De regime fiscal Olha isso aí É uma decisão dele Ele tem que olhar O espectro E olhar o seguinte Quem é Cláudio Castro Cláudio Castro É um traidor E esse de verdade É um traidor Ele Quando ele estava lá Escolhendo o vice-presidente Dele Ele falou assim Não posso escolher Um vice-presidente Que seja traidor E o Cláudio Castro Estava lá do lado dele Mas ele não te vê Dessa forma Talvez Por você ter virado O que eu fiz Para traí-lo Não sei Vocês brigaram Logo depois Quem brigou Foi ele que brigou Comigo Nunca briguei com ele Porque falaram Que você usava A faixa de presidente Isso é absurdo Olha para mim E vê se eu estou Cara de ser Uma pessoa ridícula Assim Pelo amor de Deus Eu achei bem esquisito Uma pessoa ficar Se vestindo de Batman Então olha para mim Mas sei lá Acho que foi o Feliciano Também que falou isso Falou o que? Que falou que não Todo mundo sabe disso aí Que ele andava Com a faixa de presidente Pelo amor de Deus Olha eu tenho o maior Respeito ao Feliciano Agora ele falou Ele falou que falaram Também para ele É falaram Então assim Ele tem o ouvido de Matilde Eu acho que ele é um pastor Ouvido de Matilde Que ouve as coisas E não vai apurar Se é verdade ou não Olha para a minha cara E vê se eu tenho Cara de maluco A ponto de andar De faixa de presidente Dentro do Palácio Guanabara Eu fui um juiz federal Durante quase 20 anos Nunca No exercício da minha profissão Ninguém falou Que eu tenho um comportamento Que não seja Um comportamento correto Correto Decente Você acha que aquele vídeo Que viralizou antes da eleição Onde você ensinava o pessoal Que tinha um jeitinho De conseguir alguma coisa Mas aquilo não é jeitinho não Companheiro Aquilo ali é de acordo Com o que determina a lei Sim É uma forma de tirar Uma vantagem Não, não tem vantagem Aquilo ali é um direito De cada juiz Receber pela acumulação da vara Se você é juiz De uma vara E acumula outra A lei estabelece Que você tem que Receber a acumulação O que acontece É que o juiz Substituto Daquela vara Ele 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 tem que cobrir Outras varas Então Precisava fazer o rodízio Para que todos pudessem Receber pela acumulação Porque senão você acumula E não recebe Então é uma questão De organização Da substituição E eu estava explicando isso Como presidente Da associação Dos juízes federais Para que nós pudéssemos Fazer um trabalho De organização Da escala de substituição Dos juízes De forma que um Não fosse beneficiado Em detrimento do outro E aí a turma Do nervosinho Veio e espalhou Esse boato E não explicou Você se atrapalhou Na hora das denúncias Não atrapalhou nada De ficarem usando Falando Ah olha aqui Desde a época do vírus 4 milhões e 600 mil votos Como é que atrapalhou É verdade Foi antes Entendeu Ele não atrapalhou Ninguém acreditou Nessa história Do Eduardo Paes Aliás o Eduardo Paes É outro grande mentiroso É um político profissional Nem passou no exame Da ordem Então é um cara Que não teve oportunidade Na vida Eu não dependo Da política Para viver E se eu sair daqui Isso é uma coisa Que me intriga Porque assim Você é um case Exatamente A tua figura Goste ou não De você Né Política Cada um Mas a tua figura O que aconteceu com você É um case Histórico Exatamente E a história Não acabou ainda Tem muita Tem muita coisa podre Ainda que vai ser revelado Se for errado Tomara Mas A tua eleição É um fenômeno Porque você Na sexta-feira Você está fora do segundo turno E de repente você atropela Todo mundo Mas você acredita na pesquisa? Não Mas ali você foi o cara Que a tua eleição Na sexta-feira eu tinha 12% No domingo eu tinha 42% Então A tua eleição Foi a primeira grande porrada Que as pesquisas tomaram Recentes Do tipo Vocês erraram por 4 pontos Vocês erraram por 4 Mas todos né? Todos Não É tudo comprado querido É o dinheiro Fala mais alto Então Você vê assim O jornal Globo agora Está fazendo entrevista Com 3 candidatos Eu estou Empatado com o terceiro candidato Não querem me chamar Hoje eu mandei mensagem Para o jornalista Falei assim O cheque chegou aí Criatura Mas como é que não te chama? Não tem uma regra? A regra é chamar os 3 mais votados Eles criaram 3 a regra? 3 Era 4, 5 Agora é só o terceiro Os 3 mais votados Para não botar minha cara ali Por quê? Porque a Globo tem interesse também Em não te colocar ali? Provavelmente Recebeu Para não fazer Alguma coisa está acontecendo Porque não tem justificativa Um jornal Como o jornal Globo Colocar 3 candidatos Ainda falar Que o plano de governo Dos 3 candidatos É uma porcaria E não me colocar E olhar o meu plano de governo Que tem propostas concretas Com mais de 60 páginas Escrito por cientistas políticos Por médicos Por psicólogos Por engenheiros Está aqui um assessor meu Que é engenheiro ambiental O Carlos Mascarenha Foi escrito pela Josi Que é doutor em ciência política Escrito por outro colega Que é mestre de ciência política Por médicos O meu programa de governo É escrito por gente Que está preocupada Em executar esse programa Programa de governo Em 2022 Em 2023 Em diante Preocupado com a mobilidade urbana Hoje nós temos um grave problema De mobilidade urbana No Rio de Janeiro Eu te digo No primeiro dia de janeiro De 2023 Eu vou lançar o edital De mobilidade urbana Eu vou fazer o bilhete único Da região metropolitana 10 reais Para ir e voltar É possível? É possível Se você fizer uma concessão De 35 mais 35 anos Você vai dar previsibilidade De investimento Vou trazer a indústria Do trilho para o Rio de Janeiro Conversei com algumas empresas Que tem interesse Nós vamos fazer 400 quilômetros De trilhos no Rio de Janeiro Todo Rio de Janeiro Em 10 anos Vai ter 200 bilhões De investimento em trilhos Para que nós possamos fazer A mobilidade do Rio de Janeiro Tanto turística Quanto logística Quanto de passageiros E as empresas de ônibus O empresário de ônibus Não vai ser prejudicado Porque no estudo De impacto ambiental Nós vamos fazer Com que esses Motoristas de ônibus Cobradores Eles sejam readaptados Para essa nova realidade De mobilidade humana Que nós vamos ter E as empresas de ônibus Farão parte Dessa mobilidade humana Ninguém vai perder Nós vamos integrar todos E aí sim A barca não vai ter prejuízo Nós vamos fazer A linha 3 do metrô Vamos resolver o problema Do buraco da gávea Porque essas soluções Não são simples E por que que não consegue fazer Não consegui fazer Primeiro que o meu governo Foi interrompido Eu fiz a da CEDAI A da CEDAI foi O maior investimento Em saneamento Da história do Brasil E nós fizemos E acabei com o cartel Dentro da CEDAI Acabei com a bagunça Que existia na CEDAI Ações trabalhistas milionárias Só o passivo da CEDAI Trabalhista São 3 bilhões Então eu fui arrumando Fui consertando O Rio de Janeiro Estava na merda Em 2018 E agora nós estamos Vendo o Rio de Janeiro Esbanjando dinheiro Pelo ladrão Soltando aí Nos caixas eletrônicos Então o governo Que estava dando certo Esse dinheiro é da pandemia? Esse dinheiro é da CEDAI O que entrou de dinheiro forte No Rio de Janeiro Ao contrário do que dizem Os defensores do governo federal Na pandemia Não é porque o dinheiro Mandado pelo governo federal Para a pandemia Em cada cidade E governo E estado do Brasil Que acabou corrigindo Os déficits desses governos Não é esse dinheiro Que salvou no Rio Foi da CEDAI É, não Não, olha só Na época da pandemia Nós tivemos perdas Pela redução Da atividade econômica Sim, natural Porque o que a medicina dizia É que se nós não fizéssemos O isolamento social Nós íamos empilhar corpos na rua E as pessoas estavam preocupadas De ir trabalhar E se contaminar E seria um pandemônio Seria um pandemônio Seria um pandemônio Então, para evitar um cataclisma Uma crise social Nós tivemos que intervir Para isso serve o estado Então, nós fizemos isolamento social E os estados tiveram perda E essas decisões eram feitas Entre você e o Eduardo? Ou o pai? Não, ele não era o prefeito O prefeito era o Crivella Desculpa Não, as decisões Nós tínhamos um comitê De profissionais E esse comitê sugeria E a partir desse comitê As decisões eram tomadas É igual na justiça O juiz decide Com base no perito Eu, como governador Decidi com base Nos peritos Nessa área de combate à pandemia Então, você está me confirmando O que é a tese Que o Bolsonaro Quando ele fala Que ele não teve nenhuma Participação na pandemia Porque os estados E cidades Municípios Tomavam suas decisões Absolutamente isoladas Por causa de regras da STF É verdade? É uma questão Eu, na época Discordei do presidente Em relação a isso Eu, inclusive Disse a ele Numa reunião que nós tivemos Eu fui muito educado Fui muito polido Disse a ele Que, no ponto de vista Nacional O governo federal Deveria Primeiro Tomar a dianteira Na aquisição Dos equipamentos Respirador Insumos Porque os outros governos Como a Alemanha Como a Alemanha França Itália Estavam indo A China E comprando tudo E nós governos estaduais Não teríamos condições De fazer frente A essa guerra econômica Internacional Então o governo federal Deveria tomar a dianteira Para a aquisição Dos equipamentos E insumos A nível internacional Então essa Essa era uma discussão Que os estados Acabavam tomando a dianteira Porque não havia uma mobilização Do governo federal Nesse sentido Que a decisão Do presidente Era não fazer O isolamento social Porque iria prejudicar A economia Então essa discussão É que Foi travada Entre o governo federal Os governos estaduais E os prefeitos Eu E aí houve uma decisão Que cada estado Resolveria seu problema Exatamente Porque o detalhe Que nós recebíamos Eu da defesa civil Tinha recebido Uma análise De que nós teríamos 150 mil mortos Se nós não tivéssemos Feito isolamento social No Rio No Rio de Janeiro 150 Até o momento Que eu fui afastado Eram 7 mil mortos Se nós tivéssemos Mantido Tudo aberto Tudo funcionando Esses 7 Provavelmente Virariam 70 mil E nós tínhamos Pouco mais de 10 mil leitos De CTI E iria explodir Tudo Mas a abertura De hospitais de campanha Por exemplo E o fechamento deles Porque teve uma série De contradições Na pandemia Que qualquer eleitor Qualquer carioca Olhava e falava Porra Abre seu hospital de campanha Olhem as suas contas Dos hospitais de campanha E falam Eita Tem coisa aqui Que não precisa Jardinagem Tem coisa aqui Aí de repente Fecha seu hospital de campanha Na mesma semana Que se há um alerta De que o vírus Vai voltar forte Qual é a lógica? A lógica é a seguinte Primeiro que não era Gasto de jardinagem O deputado Que fez essa falácia Ele fez isso Para tentar Iludir a população Com uma chantagem Contra mim Na verdade Não tinha gastos Não tinha gastos esquisitos Não tinha nenhum gasto esquisito Se tivesse esquisito O Tribunal de Contas Do Estado Teria reprovado As contas E não reprovou Se tivesse esquisito O Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Teria tomado as medidas Como está tomando agora No saco Na boca do caixa E não tomou O que existia Era uma previsão De gastos De 800 milhões De reais Nesses hospitais de campanha Como suporte Aos leitos Que nós tínhamos No público E no privado Então Te dou um exemplo Nós tínhamos aí Em torno de 10 mil leitos No público E no privado O privado estava lotado O público estava lotando O hospital O Crivella Tomou a posição De fazer Uma quantidade De 1.500 leitos E cada município Foi tentando Expandir os leitos A linha auxiliar Seria os hospitais de campanha Mas para isso Nós teremos que Mobiliar Todos esses hospitais de campanha Com pessoal E com material Não havia No mercado Condições de mobiliar Isso tudo Os hospitais de campanha Eles eram Uma linha auxiliar Nenhum gasto Foi dispendido Desnecessariamente Agora Para você mobiliar Os hospitais de campanha Primeiro você tem Que botar eles de pé Aí depois você vai Colocar a maca Você vai colocar Respirador Você vai colocar Médicos Você vai colocar Enfermeiro E nós Diante do avanço Da pandemia Nós não tínhamos Nem pessoal Foi feito um planejamento A ideia é isso Para tentar salvar O máximo de pessoas Você está numa guerra Então numa guerra Nós vamos fazer um planejamento Para tentar minimizar O número de vítimas E ganhar guerra Então nós fizemos O planejamento E lembrando que Eu sequer estava à frente Dessa questão Dos hospitais de campanha Era terceirizado isso Não Era o Cláudio Castro Não Mas isso passava É mas eram Os que faziam Ele era o presidente Da comissão de instalação Dos hospitais de campanha Cláudio Castro E isso o tribunal E isso o tribunal de misto Sequer apreciou Porque se tinha alguém Que deveria ser responsabilizado Pela instalação ou não Dos hospitais de campanha Porque eu como governador Eu decido estrategicamente Tem que fazer assim Tem que fazer assado É igual o presidente Bolsonaro Se acontecer alguma coisa No ministério da educação Ele tem responsabilidade De quem o ministro recebe Ou deixa de receber Não temos responsabilidade De quem o secretário recebe Ou deixa de receber O que ele fala Se as contas Ou as licitações Tiverem indício de irregularidade Cabe a controladoria Geral do estado Apurar Cabe o tribunal de contas Apurar E essa história Da gerenciária é mentira Esse deputado É um mentiroso Ele é um sujeito Inescrupuloso Mentiroso Safado É um sujeito Que está procurando Aí A minhas custas Ganhar os votos Para tentar Se reeleger deputado Não Nem vou falar o nome dele Se depender de mim Esse cara vai ser Estilo expelido Da política carioca Porque esse cara É um câncer Na política carioca Ele inventou Aqueles números É um sujeito Que era comunista Antes de ser filiado Ao partido Para se dizer Bolsonarista Ele era comunista Como é que alguém De comunista Vira direitista Você vê que o sujeito É um sujeito retardado É um inimputável O sujeito é um inimputável Então você não pode Dar valor A que esse inimputável fala Então ele falou Não, não Porque vai gastar 25 milhões de jardinagem Mentira 25 milhões Era previsão Para gastar Na limpeza De CTI Dos hospitais de campanha A jardinagem Aqueles documentos São criados Aqueles papéis Aquelas imagens Que mostram Print e tal Aquilo lá Olha só Alguém escreveu Jardinagem lá E botou E tem a previsão De jardinagem Mas não 25 milhões Jardinagem É você botar Num hospital Você não bota Um vaso de planta Mas no hospital De campanha No meio da pandemia Rapaz Isso aí O pessoal fez Um planejamento Para colocar O pessoal vai lá Vai ficar internado Etc e tal Isso é coisa Do pessoal da medicina Mas não eram 25 milhões Esse gasto Seria feito Com a limpeza Dos leitos De CTI Não tem gasto De 25 milhões Em jardinagem Não existe isso Esse sujeito Que falou isso daí É um habilolado Tanto que O Tribunal de Contas Não investigou Nada disso Nem foi investigado Pela Polícia Civil Nem pela Polícia Federal E nem pelo Tribunal de Contas Então nós Não temos Absolutamente Nada disso E lembrando Que eu não Era o responsável Para instalar O hospital de campanha Eu dei a ordem Quem tinha que fazer isso? O secretário Da saúde Junto com O... E por que que fechou Na hora que precisava Para depois de novo Ter um lockdown? Porque não tinha equipamento Não tinha equipamento Você não conseguia Comprar equipamento Você não conseguia Colocar pessoas E vocês foram surpreendidos Por isso depois de ter montado O hospital de campanha Havia uma previsão Olha Vamos fazer Vamos tentar contratar Formar enfermeiro Era uma guerra Você faz uma previsão Você não pode deixar De fazer a previsão Você teria fechado tudo Hoje? Hoje você Olhando para trás Eu entendo que na hora Por exemplo O pessoal critica o Mandetta Eu falo Irmão O cara também não sabe do vírus Está recebendo uma ordem da OMS Vai ele Ser o manja balão Que vai contra Vai tomar Mas hoje você teria fechado Tudo de novo? Quando o time vai mal Aparece um monte de técnico É Ah, porque eu ia botar O Neymar aqui Porque eu ia botar O Gabigol ali Não, porra, comigo Porra, o Flamengo Ganhava essa porra Todo mundo vira especialista Porra, especialista A mesma coisa Ser governador Ninguém quer se submeter Ao sufragio universal Vai lá botar a cara Tapa E fala assim Vota em mim Porque eu sou competente Vou fazer essa porra acontecer O cara disse Não, porra Vamos lá Tem um monte de técnico De, vamos dizer assim Engenheiro de obra pronta Mas você ficava à noite Sem dormir pensando no que fazer? Porra Era muito dramático pra você? Lógico, porra Porque sabia que as vidas Iam cair na tua bunda Não adianta Tudo isso tornar a tua bunda É Então, você sabe Você é governador Se no Rio de Janeiro der merda E no outro estado não der É você que paga o pato E aqui deu certo Porque 20 de agosto 20 de agosto O Rio de Janeiro Era um pontinho azul E os estados Tudo vermelho Nós fizemos o melhor controle De isolamento social Tanto que o Rio de Janeiro Está recuperando melhor A sua economia Hoje, por exemplo A cidade do Rio de Janeiro Está com um dígito De desemprego O Rio de Janeiro Voltou novamente A ter grandes eventos Internacionais O impacto Da desorganização Da polícia militar Ainda não está sendo sentido Está aos poucos Avançando a criminalidade As barricadas A guerra nas favelas Voltou a acontecer Voltou a acontecer Assalto de fuzil na rua Então deixamos Dois anos Muito bem organizado E com mais um ano De intervenção E em dois anos Já está ficando Desestruturado novamente Batalhão tem deputado Que é dono Delegacia tem deputado Que é dono Nomei o comandante de batalhão Nomei o delegado E aí começa Aquela Sacanagem de novo Então o estado Que estava organizado Eles estão desorganizando Mas nos bastidores Assim de uma pandemia Sua esposa está aqui Eu fico imaginando Como é que é pessoal Aí é mais o lado pessoal Minha curiosidade Pô, tu vai chegar em casa Você vai dormir Você tem que tomar uma decisão Amanhã eu fecho a cidade Ou não fecho a cidade Sim, mas eu sou acostumado A tomar decisão Mas essa decisão Você nunca tomou na vida Ah, tomei sim Tu fechou a cidade Aonde antes? Se fosse Não, olha só Eu já tive que tomar A decisão Para paralisar O problema No Brasil inteiro Não, mas pô Tu fechar a cidade Porque as pessoas Podiam morrer É uma coisa muito atípica Sim, é muito atípico É muita responsabilidade Eu sempre fui preparado A tomar decisões Você não se balava com isso Eu fui preparado Para dirigir time De primeira divisão Então estava Eu estava tranquilo No que eu estava fazendo Se você pegar um técnico Que nunca dirigiu O time de primeira divisão Botar para dirigir O cara vai fazer a alabança Certo? Então eu sempre fui Eu me preparei a vida inteira Para poder ser juiz federal Estudei Como é que funciona A máquina administrativa E tomar decisões Eu sempre tomei decisões Na minha vida Então ali nós estávamos Fazendo a coisa certa Não tinha outra decisão A ser tomada E o Rio de Janeiro hoje Está tendo o reflexo Do bom governo Que nós fizemos Está retomando novamente O Rock in Rio de 2019 Foi o Rock in Rio De maior número de público Da história do Rock in Rio Um milhão de pessoas Circularam aqui Durante uma semana 100% de ocupação Da rede hoteleira Essa memória Do Rock in Rio de 2019 Está fazendo com que O de 2022 Seja um sucesso O Réveillon De 2019 para 2020 Foi histórico Para nós No Rio de Janeiro Então o Réveillon De 2022 para 2023 Vai ser histórico Para o Rio de Janeiro O meu retorno Ao governo do estado Está animando Até o Flamengo Voltou a ganhar Porra Porra Está aí Está no cangote Do porco Entendeu? Então cara O campeão voltou Olha lá Ai meu São Paulo Nem para ter tirado Para poder rebater Essa gracinha Estou meio de três Na primeira ida Já não tem mais Pois é Faz o que É triste Mas é real Mas o São Paulo Já teve um momento Épico A gente volta São Paulo São Paulo teve Num momento Épico Muitos momentos Três Três Libertadores Uma atrás da outra Campeonato Mundial Isso aí para nós O que vocês chamam de sonho Eu chamo de história É história História Mas infelizmente A história agora Está sendo feita Pelo rubro negro Depois que escrever A gente conversa Vítcio Você sabe que A tua imagem Para quem é Por exemplo A gente sabe que O Rio de Janeiro Não sei se você vai Concordar comigo Mas a gente que Especialmente a gente Que não é daqui Eu também sou de São Paulo A gente vem para cá E a gente se apaixona Pelo Rio É É um lugar muito foda É verdade E aí quando você passa Estou há dez anos aqui Quando você passa dez anos aqui Alguém te pergunta Fala assim E aí Eu falo Cara eu continuo achando Isso aqui o melhor lugar do mundo Só que tem um porém O Rio de Janeiro É a única cidade do Brasil Onde não se discute Que quem manda é o criminoso É isso mesmo E foda-se É eu ser eleito O carioca aceita isso O negócio começou a mudar Mas é uma aceitação Do carioca disso Porque ele confunde A cultura do Rio de Janeiro Confunde o bem feitor Com o bandido Com o contraventor Com o criminoso É uma bagunça Você não sabe exatamente Eu acho que o carioca Não tinha opção O carioca via assim A política É sempre aquela polícia militar Que tinha uma visão A população tinha uma visão ruim da polícia Nos dois primeiros anos de governo Eu mostrei que a polícia militar Tem dignidade Tem honra Eu comecei a valorizar Os nossos policiais Eu comecei a mostrar Que a polícia militar Do Rio de Janeiro É capacitada Para enfrentar o crime organizado E eu mostrei Para o policial Como ele tem que agir Bandido de fuzil Não tem jeito Em qualquer lugar do mundo É terrorista O policial Não pode ter dúvida O senhor está errado Você é estudante de guarda-chuva Você não pode Eu vi o Tarciso Lá em São Paulo Sendo sabatinado Para uma jornalista Ela falou assim Então quer dizer Que se o bandido Apontar uma arma Para o policial Ele deve atirar ele Sim Aí ela falou assim Para matar Aí ele É para se defender Por favor Responda a pergunta Para matar O que ela esperava Que a resposta fosse o que O cara aponta uma arma Para você Você faz o que Para que eu vou atacar um livro Mas olha só Não tem que apontar Se ele tiver de fuzil Atira colo Ele é uma ameaça iminente Está no código penal Desde 1940 É ameaça iminente Tem que ser abatido O recado está dado Bandido de fuzil É melhor se converter Pega uma bíblia Vai orar Nós vamos te salvar Vamos te ajudar A gente vai recolher No programa Resgate da Cidadania Agora o recado está dado Bandido de fuzil É terrorista Vai ser abatido Pela polícia É assim em qualquer lugar Do mundo Então nós trouxemos Para o Rio de Janeiro Modernas técnicas De investigação Com equipamentos eletrônicos Eu fui a Israel Eu fui a Londres Conhecer como que a Scotland Yard Faz o trabalho de investigação Do terrorismo E tudo isso Nós começamos a trazer Essa cultura Para o Rio de Janeiro Nós montamos o primeiro Centro Integrado de Comando e Controle No Comando Geral da Polícia Militar Integramos quase 500 câmeras hoje Com reconhecimento facial Vários foram presos Pelo reconhecimento facial A viatura da Polícia Militar Quando ela tem Essa integração Com o Centro Integrado de Comando e Controle Ela não precisa ficar rodando O software faz isso pelas câmeras Então você economiza O homem Hora Você economiza gasolina Você economiza combustível Isso é um trabalho Racional De investigação Quem fala que a polícia Tem que ter inteligência Não sabe nada de segurança pública Porque a inteligência Não está no Código de Processo Penal Código de Processo Penal Tem provas E você tem que produzir provas Como polícia Tem que produzir provas E a câmera é um meio De produção de provas É assim que funciona Entre o que vai ficar na justiça E o que vai ficar de imagem popular Existe um abismo Então Queira ou não Goste ou não Você sabe que a maior parte das pessoas Não vai procurar saber Para saber se isso aqui Foi resolvido Ou não foi resolvido É a imagem do cara Que sofreu impeachment Ela vai continuar por muito tempo Isso aí Você vai fazer o que o Roberto Jefferson Fez Ou seja Para limpar a minha imagem Ou para tentar que as pessoas vejam isso O Roberto Jefferson foi condenado Eu vou sair dando porrada E vou contando Vou sair denunciando todo mundo Não, olha só O Roberto Jefferson foi condenado Sim, sim Eu não fui condenado Não, eu estou falando Imagem popular Não o que está processualmente Não, mas a população Eu estou na rua A população já Já percebeu Que houve um golpe de estado Que eu fui injustiçado Que eles votaram Num governador Que não é esse que está aí E que esse Porque assim Se você tira um governante E vai fazer melhor do que ele Aí realmente o cara Não devia estar lá Agora, me tiraram Para fazer pior Me tiraram Para sacar na boca do caixa Me tiraram Para poder Reaparelhar O estado Com vários escândalos Escândalos da bola de basquete Você viu os escândalos da bola de basquete O secretário da Secretaria de Esporte Que ia fazer a compra E só não fez Porque o Ceia é transparente E a imprensa denunciou Ia fazer a compra de bola de basquete De mais de 10 milhões de reais De 2 mil bolas Que você paga 20 reais no mercado Ele ia comprar por 400 Cada bola? 400 reais cada bola Mas ia vir com o jogador da NBA junto? 90 reais no shopping É, 90 reais no shopping 400 reais Ia comprar pelo estado E sequer eles iam entregar 2 mil bolas Iam entregar 50 bolas Então era nitidamente para roubar Esse secretário Eu demiti E o Cláudio recontratou Presta atenção Eu demiti E o Cláudio Traíra recontratou Eu demiti o cara E o Cláudio Traíra recontratou Gustavo Tutuca Líder do Sérgio Cabral na Assembleia Eu saio e ele vira secretário de turismo Ele faz uma licitação para colocar 50 milhões em placa Nas estradas do Rio de Janeiro Dinheiro que era para ser utilizado Na difusão da imagem do Rio de Janeiro Em empresas aéreas Em feiras internacionais O cara vai gastar em placa Não sei nem se ele realmente gastou Mas estava A imprensa levantou essa informação Casas que eu ia fazer A 40 mil reais O Max Que foi do Cabral Foi para a Secretaria de Infraestrutura Eu ia fazer a 150 mil reais Que eu ia fazer a 48 mil reais Então você vê que tudo foi superfaturando Superfaturando E só não foi pior Porque através do SEI Os jornalistas Começaram a identificar A sacanagem que ia acontecer Então a turma do Cabral Voltou junto com o Claudinho Cabral Aí aquela festa do guardanapo Que foi feita lá na França Com o Cabral Ele fez no Jockey Club 5 milhões de reais Foram gastos Para uma festa de aniversário E esse dinheiro Foi pago em Pix E até hoje Nós estamos esperando saber Quem é o dono Desse Pix Galáctico De 5 milhões de reais Para fazer a festa Então Eles me tiraram Para roubar Projetos importantes De mobilidade urbana O Banco de Desenvolvimento do Estado Que eu vou Recriar Esse projeto De criação Do Banco de Desenvolvimento do Estado Vai ser importante Para gerar emprego Porque o Banco de Desenvolvimento Ele vai financiar Casas Casas Até 50 anos Inclusive na favela Posse Nós vamos financiar Por 50 anos Moradias Na favela Nós vamos Financiar Novos negócios Então Ontem eu estive Em Búzios Perguntei para o pessoal Quem quer abrir Um negócio novo Aí o pessoal falou assim Ó Eu quero abrir Uma padaria E preciso de 250 mil reais Obrigado querido Obrigado Eu preciso de uma Pô o negócio é quente Gostoso Café Que coisa boa Essa é coisa de Bambi Legal Puta Eu não aguento Fala aí o champoleiro Vai 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 Cara vem aqui Me elimina o meu time Me chama de Bambi Eu vou servir café Traz whisky Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Cara assim A realidade Meu irmão É o seguinte O time estava na primeira divisão Tava pronto para ganhar o campeonato Certo Aí tiraram o titular Tiraram o Jesus E botaram o infeliz E o Flamengo afundou A mesma coisa Tiraram o Witzel Botaram o infeliz Você vê a mesma história do Flamengo O senhor está dizendo que o senhor é Jesus E que o Cláudio é o Domenech É isso que você está dizendo É E se é o nome do cara que foi para lá Eu fiquei tão revoltado com tudo que aconteceu Que assim Você viu que eu saí e o Flamengo afundou Eu estou voltando e o Flamengo está subindo Olha aí Política é uma merda né Ele já quer atrelar o Flamengo Que é para o Flamengo E se é superstição Você fala Vou voltar nesse cara aí Irmão A questão Se você falasse Botafogo O jeito que eles são supersticiosos Eles iam comprar Aliás Pô Ontem que coisa feia né A briga lá Pô Galera Seguinte Não vou brigar não Porque assim A gente A torcida organizada É uma festa Uma alegria deles Ah tu está mandando um recado Estou grandido É não Mas pô Para com isso Não é Quem briga não é o torcedor Sabe disso Então mas pô É isso aí Pô Para que brigar né Onde teve essa brigalhada lá Toda vez é mesmo Lá no Ô Vítio O cara que sai do casa dele de manhã Domingo Pega um metrô Se encontra com mil machos Para bater em outros machos É não dá Fora do ambiente do jogo Em outro lugar Esse cara não sai de casa para ver futebol Cara mas muita gente veio De torcida organizada Conversar comigo E assim eles mostraram vários argumentos Torcida jovem Não tem gente boa para caralho Força jovem Os caras vieram falar comigo Falei cara é o seguinte É eu vou colocar a câmera no Maracanã Coloquei Já tem né Sim mas eu coloquei As câmeras de reconhecimento facial É o seguinte O vagabundo que fizer Mas não briga no estádio mais Não no entorno também No entorno No estádio No caminho É o seguinte Pegou Quando tiver jogo Vai para a delegacia E vai ficar lá Vigilado para a parede Igual na escola Não era assim Mas isso aí é o problema O problema do futebol é esse É Esse é o problema do futebol É uma medida que nem essa Mas tem que tomar Não tem que tomar Na verdade tem que prender o cara Então Você vai perder a hora do jogo Tem que botar na cadeia Tem que mudar a legislação Enquanto a gente não botar na cadeia Enquanto os deputados federais Enquanto a gente não botar na cadeia O cara fala Então esse cara aqui foi lá Na porta do estádio Brigou Jogou uma pedra na torcida adversária Vai ficar dois anos Preso Dois anos Eu quero ver se no jogo seguinte vai fazer Não vai Agora enquanto o cara vai lá Toma uma punição Vira de bundinha Não assiste o jogo E volta para casa Ele vai fazer de novo Impunidade é foda Esse é o maior problema É o maior problema do Brasil É esse Agora Você viu Como juiz Durante muitos anos O que é o Rio de Janeiro É violência Eu fazia aquele zoologios Ao Rio Para dizer que o grande problema Do Rio de Janeiro É inegavelmente o crime A violência E isso incomoda muito Porque você não só Tem que conviver com a violência Como você tem que sentar No restaurante Ao lado dos bandidos E tudo bem Porque aqui no Rio é assim E aí Você entra lá como governador E vê isso de outro ângulo Porque o juízo é de um ângulo O governador vê do outro É pior ou é menos grave Do que você esperava Olha São funções um pouco distintas Para o juiz A coisa já chega Investigada Você recebe Para dar uma decisão De recebimento da denúncia Instruir o processo E dar a sentença Sim E logo que eu comecei A minha campanha em 2018 Eu disse Eu estou cansado De ver o fim Do problema Eu quero evitar Que o problema aconteça Então quando eu tomei A minha decisão Por ideal Eminentemente por ideal Não vim para a glória Não vim para a fama Nem para poder Até porque poder eu tinha Quando eu usava toga Tinha a caneta lá Sentadinho Podia prender Soltar E ganhar meu salário Vitalício Eu vim por ideal É uma questão pessoal E espiritual também Pela minha religião E eu tomei a decisão De ser governador Exatamente porque Estava cansado De ver a política Sempre sendo feita Da mesma forma Com promessas Não cumpridas E desvio De dinheiro público Então quando eu entrei Na política Eu entrei De todo mundo Da política Que quando viu Que eu ganhei a eleição Falei Pô, o cara vai mudar Ele vai chegar aqui Ele vai fazer o jogo Aí o deputado Entrava no meu gabinete Aí ia conversar comigo Ele saia do gabinete Falei assim Pô, o governo aluno Deixou de ser juiz Conversar com ele Parecia que eu estava Em audiência Então quem conversa Comigo era o seguinte Nós vamos fazer política O que eu posso te ajudar Deputado Eu vou botar um segurança Presente no bairro Que tiver um índice De roubo na rua Eu vou fazer Comunidade de cidade Na favela próxima Da tua região Eu vou te dar Condições De dizer para a população Que você está fazendo Aquilo que lhe disseram No teu mandato Te deram o mandato Para você defender Os interesses Da população Não espere mais nada de mim Então diziam Evidentemente você está dizendo Que você nunca negociou Com bandido nem nada Mas quando você chegou lá Pelo modo desoperante Você percebeu Que havia essa negociação Ou seja, os principais líderes Bandidos do Rio de Janeiro De crime organizado E tal Eles tinham diálogo Com o governo do estado Com o governo do estado São muitos empresários Que são coagidos a pagar Pelas suas faturas Então existia um negócio no estado Chamado restos a pagar O que é o resto a pagar? A empresa tem que receber E só você recebe Se você pagar 10, 20% Esse é o chamado esquema Do resto a pagar Eu acabei com essa história Mandei colocar numa linha De pagamento E mandei verificar A certificação Do serviço prestado Então tinha gente Que estava lá Para receber 10 milhões Que não tinha uma nota fiscal Certificada Eu montei uma comissão E falei que não era Para pagar De acordo com Se não tivesse Aquela certificação Então isso foi incomodando Foi incomodando O crime organizado Porque eles foram Eles não tinham mais Como fazer negócio Eu acabei com a vistoria Do Detran Quando você fala De crime organizado Você está falando De política Quando a população Fala de crime organizado Ele está falando De traficante Miliciano Você está falando De política Estou falando De crime organizado Na política Que é pior do que esse Muito pior Porque os valores Envolvidos São muito maiores É mais fácil Você terminar Com o traficante No Rio de Janeiro Do que você terminar Com os políticos corruptos É lógico Porque eles tiram O governador Eles têm o poder De tirar o governador Como é que eu posso Ter incomodado Os 70 deputados De esquerda De direita Incomodei todo mundo Unanimidade Contra mim Eu estou há dois anos Afastado Nada aconteceu comigo A ação penal Foi anulada Porque está uma bagunça Aquele processo Uma série de problemas Gravíssimos Dentro do processo Me tiraram E agora estão roubando Na boca do caixa Então quer dizer Fica claro Que me tiraram para roubar E não querem deixar Eu participar da eleição Porque sabem Que se eu entrar Eu vou dar outra paulada No crime organizado Da política Mas se você voltar Agora antes da eleição Vai ser muito pouco tempo Não, mas isso aí Nós estamos em outubro Não precisa ter Não vai ter nem A transição E a gente já assume O governo Para o novo mandato E vamos nas urnas Consagrar isso aí Já está contando Com o novo no cu da galinha Entendi Porque é meio louco Imaginar aqui Se você perguntar para mim O nego te devolve em novembro Fala aí Pô, fica mais um mês aí É, mas é isso Se o Jesus volta hoje O Flamengo vai ser campeão mundial Pronto É assim que funciona A gente é otimista A realidade é essa E se volta o titular O cara que sabe fazer A coisa acontecer O time vai ficar lá E o diálogo Com o crime organizado Que o povo imagina Ou seja Você viu Ou você sentiu Que havia Anteriormente Um diálogo De tráfico Milícia Comigo não tem diálogo Mas você sentiu Que havia E quebrou Olha Pode ser que sim Havia Uma espécie de acordão Quando eu assumi Eu falei assim Não tem acordão Se começar A queimar ônibus Na rua E eu descobrir Que é dentro Do presídio É solitária Se eu Tanto que Praticamente Zero ônibus Queimado Aí tivemos Um sequestro De ônibus O sujeito Foi abatido Fizeram Aquela palhaçada É Ah O governador Comemorou Não Comemorei a vida As pessoas Estavam ali Satisfeitas Com o trabalho Da polícia militar De ter salvo Mais de 30 pessoas Dentro do ônibus Que seria queimado Então Comemorei a vida Tanto que Depois eu encontrei O parente Do morto E falei Olha Lamento profundamente Pela perda Do parente Agora Se ele não quisesse Isso Ele não teria sequestrado Um ônibus A pessoa Tinha que ter discernimento Ele estava com o isqueiro Na mão E em cima do ônibus Assim tinha Frascos De pet Cortado Com querosene Dentro E ele jogou Querosene Em cima das pessoas O sujeito Ia colocar fogo ali Ia se matar Ia matar todo mundo Então Para que serve A polícia Nesse momento É eliminar O problema E o problema grave Naquele momento Com referência Tinha que ser Daquela forma Resolvido Então eu mostrei Para o crime Que no Rio de Janeiro A nossa polícia Não toleraria Nenhum tipo De atentado terrorista Seja de que natureza fosse E fizeram Querer Quiseram transformar Um ato de glória Da polícia militar E em querer Manchar a minha imagem Na população Mundial E etc Enquanto nós Estávamos E estamos fazendo Um trabalho De redução sensível Da criminalidade Então essa é a realidade Onde é que você errou? Bom Olha só Eu respondo sempre Essa pergunta Da seguinte forma Eu Nós somos humanos A gente erra Evidente Se você falar que não cometeu Nenhum erro A gente erra A gente erra Agora Tudo na vida Tem um processo Eu acho que é um processo Meu Um processo Do povo do estado Do Rio de Janeiro Eu acho que Aí eu vou levar Para o lado espiritual Se você chegar E pudesse perguntar Para Jesus Pô cara Tu errou Tu escolheu Judas Para ser o teu apóstolo Pô Tu não acha que você errou Não escolher Judas Para ser o teu apóstolo Quem falaria isso Para Jesus Cristo? Certo? Eu não sou Jesus Cristo Mas o que eu estou mostrando Para você É que a Bíblia nos diz Que o que importa Não é o fim Muita gente fala Importa é como termina Não Porque não termina Nós acreditamos na vida eterna Então não termina Para que você tenha a vida eterna É importante que você tenha O processo E a Bíblia fala do processo José foi José teve um sonho José teve um sonho Sonho de que ele seria governador E os irmãos Com inveja Jogaram ele no buraco E depois venderam ele Para Para como escravo Foi levado ao Egito Foi acusado Pela esposa de Potifar De ter praticado com ela Atos De conjunção carnal E foi preso E decifrando Os sonhos do faraó Ele foi nomeado Governador do Egito Então a história De José Se do sonho Até a realidade Ele soubesse Tudo que iria acontecer No processo Será que ele Teria passado Pelo processo Então Deus não nos revela O processo Deus nos revela O propósito Qual é o propósito Na sua vida Qual é o propósito Na minha vida Deus colocou No meu coração Um propósito Ser governador E ajudar O nosso povo Que mais sofre Tanto que O principal projeto Do meu governo É a comunidade cidade Que é o resgate Da dignidade Nas favelas Começar pelo combate A violência Que aqui Estupra as meninas Na favela Copta os jovens Na favela Causa Na vida do trabalhador Uma desgraça Aqueles fuzis Então O meu trabalho É resgatar a dignidade Do povo do estado Do Rio de Janeiro Então Deus colocou Isso no meu coração Então como você fala assim O que você errou Eu poderia ter feito diferente Poderia Mas tu tá nos planos de Deus Em Provérbios Capítulo 19 Versículo 20 21 Que pessoa ateu Então pra mim É Não mas Eu acho que de tanto Eu quero saber Você errou mesmo Entendeu Não tanto É de erro de administração Não é erro de erro Putaquinho Eu não devia ter tomado Essa medida Não é possível Que todas as medidas Que você tomou Como governador Se acertou Todas as medidas Que eu tomei Eu tomei Com o desejo De acertar Inclusive A escolha Do vice-governador Exatamente Mas assim como Jesus escolheu Um discípulo Que o trairia Eu achei que ele ia falar Assim como Jesus escolheu O Gabigol e não o Pedro Eu ia falar Pô, esquece o Flamengo Pois é Mas o Gabigol É meu parça Eu gosto dele Tá fazendo um bom trabalho E assim como Jesus escolheu Os dois apóstolos No momento que ele foi Para ver a cruz Não tinha nenhum apóstolo Com ele Todos sumiram Só João apareceu Quando ele estava na cruz Morrendo E ele pediu para João Cuidar de Maria Da mãe dele Cuide da nossa mãe Irmão Então é É um retrato De uma realidade Que se repete Em Eclesiastes capítulo 3 O terceiro fala isso A história se repete Para que nós aprendamos O significado da vida Para que nós possamos Ter a nossa vida eterna E a Bíblia Ela fala do processo A Bíblia não fala do fim Até porque para a Bíblia Não tem fim Fim para aqueles Que não aceitam Se arrepender Dos seus pecados Primeira pregação de Jesus Está lá em Mateus Capítulo 4 Versículo 17 Ele diz o seguinte Arrependei-vos Eis que é chegado O reino dos céus Então o que Jesus nos ensinou É o arrependimento E do arrependimento A salvação E eu Posso dizer para você Que tenho pecados Lógico Todos nós temos pecados Mas todos os dias Eu me arrependo Dos meus pecados Agora do ponto de vista Concreto Da administração pública Aonde foi que a gente errou Eu Se errei Errei Procurando acertar A escolha por exemplo A escolha por exemplo Do Edmar Você escolheria o Edmar Um médico Doutor em Medicina Professor da UERJ Diretor do Hospital Pedro Ernesto Major da Polícia Militar Você escolheria Você sentiu que era da merda Em algum momento Ou foi uma coisa Completamente Surpreendente para você Quando começaram Com investigação Denúncia Você falou Eita Ou você estava sentindo Que a coisa estava Governador Mas antes de chegar A investigação Você sentiu que ali Já tinha uma coisa Para você Havia um descontentamento Dos deputados De um grupo de deputados Contra mim Havia Tanto que Tudo na imprensa Era potencializado Contra mim Tudo era potencializado Acontecia Uma morte Vítima de um combate Na comunidade De duas facções A culpa é do governador A imprensa é parte disso A imprensa é parte disso Lógico A imprensa é paga A imprensa no Brasil Não é independente A imprensa no Brasil Ela é paga Nós não temos a imprensa Poucos são os veículos De imprensa Que eu considero independente Registrar Mas eu entendi A grande mídia A grande mídia É tendenciosa Você veja bem O Jornal Globo Por que que está fazendo Entrevista Para três Se eu não tivesse Com 5% na pesquisa Eles iam botar o quarto Até então O Paulo Ganime Desculpa se o nome dele Está errado Não, está certo É o Ganime O Paulo Ganime Era o quarto Estava todo mundo lá Colocando A impressão que dá Que a presença do Paulo É como se estivesse Dando a aparência De que há uma disputa Democrática Mas quando entra o Vítio Eu só fico a três Porque a disputa Passa a ser É Antidemocrática Porque o Vítio Entrando Ele vai O Vítio é de direita O Vítio é de direita E outra coisa A população vai me ouvir Você está aqui me ouvindo hoje Estou tirando várias dúvidas Em relação A tudo que aconteceu A população Até hoje Está se perguntando Cadê o desvio Cadê o dinheiro É muito difícil Cadê o dinheiro Você é um cara De papo reto Então não preciso Ficar de Ficar de É muito difícil Fazer Porque assim Normalmente A gente imagina Num cenário Honesto Que a gente se informa Sobre as pessoas Através da imprensa Então Por exemplo Eu vou pesquisar Sobre a sua vida Invariavelmente Além do que está escrito Por você mesmo Eu vou ter que ler O que outros escrevem Tudo assim Vítio é acusado Vítio é acusado Vítio é acusado Vítio é acusado Cadê a condenação Então E aí a gente chega Chega no ponto Você vai lá Você liga a televisão Você vê lá o debate Ou seja lá o que for O jornalista vai lá E fala um monte de coisa Do Bolsonaro Você entra para ler Tem sete versões Sobre a mesma coisa Você fala Qual que eu acredito Aí no final das contas Você pega a rede social Dos jornalistas Que disseram aquelas coisas Você vai ver Estão todos eles Apoiando um outro candidato Você fala Cara isso é um caos Eu não sei mais o que Você não sabe mais O que é verdade Meu irmão A gente tem que trabalhar Com o resultado É bizarro isso Sabe o que eu vejo Na sociedade O seguinte Nosso governo Estava dando resultado Estava Reduzimos a criminalidade Colocamos policial na rua Resulzi Melhorei a situação Do professor Nós dobramos a carga horária De 16 para 32 horas Para quem quis Nós colocamos A condicionada nas escolas O dinheiro estava indo Para a educação Hoje você tem um secretário De educação Que não tem o segundo grau Pode um negócio desse Um cara que Secretário de educação Não tem o segundo grau Aliás eu acho que Político nenhum Deveria ter menos Do que uma faculdade Eu tenho doutorado Aliás Aliás Eu concluí o meu doutorado No exercício do cargo Em 2019 Quando você fala isso As pessoas Ah que elitista Não é elitista É preparo irmão Se você vai cuidar Da minha saúde Você tem que ser médico Ou então você vai deixar Um cara que não é médico Cuidar da sociedade Não Então eu gostaria Que todas as pessoas Para assumir um cargo Eu já vi você falando Um negócio aqui interessante Pô tu entraria num avião Em que o piloto Não tem brevê Porra eu acho Só que aí vem Esse discurso Os que dizem Você não é democrático Não é Ah porque então Quer dizer que o cara Tem direito a falar Irmão pelo amor de Deus Você não bota as tuas coisas Na mão de quem não tem Uma formação Por que que a gente Tem que botar o Brasil Na mão de quem não tem formação Tinha que ter cara Eu acho que tinha que ter mesmo Tipo de um cargo Determinado para cima Tu tem que ter doutorado E o caralho Porra Que não significa Que a pessoa vai ser Correta Desonesta Competente Mas assim Pelo menos saber o que ela tem que fazer Em tese ela tem a formação É mas eu vou te dar um exemplo aqui Não que eu concorde com todas as políticas Do Fernando Henrique Cardoso Mas se você fizer uma análise De 1930 para cá Depois do movimento Que colocou Getúlio Vargas no poder Para cá O Brasil teve um momento De interrupção Por questões Que aqui não vem ao caso discutir Mas de implantação De um movimento De 64 Que resultou Numa ocupação De governos militares Quando o Brasil Novamente Fez a abertura A redemocratização E Tivemos a primeira eleição O Brasil estava com uma inflação Descontrolada Porra A gente tinha que ir no mercado de manhã Para não pegar o preço da noite Eu lembro disso Quando eu era moleque Aí entrou O presidente Collor Teve aquele problema Que eu também Discordo do impeachment do Collor Eu acho que ele fez Muitos avanços no momento Nada ficou provado contra ele Tudo que contra ele foi falado Foi absolvido E foi mais um golpe de estado Foi o primeiro golpe de estado Logo no início da nova república Cair por causa de uma elba é puxada Se é para cair Cai por causa de uma Ferrari Por causa de uma elba É, para você ver Então o que acontece Você vê que o O Collor de Mello Começou a fazer a abertura Do mercado de comércio de veículos Ele fez Começou a fazer a abertura Do mercado brasileiro Ao comércio internacional Para melhorar a balança comercial Depois veio o Fernando Henrique Que melhorou a economia do país Com a implantação do Real Nós tivemos uma estabilização econômica E depois dos dois anos De governo Lula Foi surfar na onda Da organização financeira Que nós tivemos O Brasil teve um crescimento Por conta da venda de commodities Que não foi devido A gestão do Lula Foi a abertura da China também Foi, exatamente A China crescendo 15% E o Brasil se aproveitando Desse momento Enquanto a China se industrializava O Brasil se mantinha Na mesma produção agrícola E se desindustrializando Então nós perdemos o trem da história em 90 Em 90 o PIB do Brasil Era maior do que o PIB da China Hoje o PIB da China É praticamente Oito vezes o PIB do Brasil Então a gente perdeu Eu costumo fazer a seguinte comparação Quantas patentes a China aprova por ano? Quase 4 mil patentes 4 milhões de patentes por ano 4 milhões de patentes por ano O Brasil aprova menos patentes Do que o estado de Mônaco São 60 mil patentes por ano Mônaco é 60 Principado Qual é o problema das patentes do Brasil? É porque o INPI É centralizado no Rio de Janeiro Qual a minha proposta? Cada universidade brasileira Pode ser um centro de referência De patentes Eu propus isso aqui no Rio de Janeiro Para ampliar as patentes da Faperge Então eu fiz o maior financiamento De pesquisa da história do Rio de Janeiro Então para poder fazer com que as patentes Sejam aprovadas Nós iríamos auxiliar Os cientistas A aprovar as suas patentes do INPI Mas o Brasil é engessado em relação a isso Então nós temos vários pontos de gargalo Que nós fomos tendo Essa dificuldade no Brasil E que o Brasil perdeu o trem da história Agora Por que eu estou falando isso? O Fernando Henrique Era uma pessoa Com nível intelectual elevado E foi o presidente Que conseguiu Unir Os partidos Em torno de um projeto E economistas Que conseguiram Fazer com que o Brasil Pudesse entrar Numa normalidade econômica Então realmente O que você está falando É absolutamente correto O que a gente vê hoje Na política brasileira É políticos Que não estudaram O que a gente percebe é o seguinte O cara não estudou Ele vai ser político O cara não deu certo Numa atividade profissional Ele vai ser político Aí ele quer se dar bem na política Ele quer ganhar fortuna na política Quer morar em mansão Aquela pessoa que hoje em dia Se a gente for transferir Para a sociedade convencional É aquela pessoa que é o seguinte Ela não consegue dar muito certo Na carreira dela Ela não consegue ganhar dinheiro Mas ela quer as coisas Amiga tem Ela fala Você é digital e influência Mas eu não sou profissão nenhuma Eu sou digital e influência Não, olha só Tem que ter uma profissão Para você influenciar pessoas Ela quer ir direto A política é o negócio Se eu for popularzinho Fala bem Eu entro ali Um carguinho Eu vou ter um dinheiro Eu não vou ganhar Foda-se Eu estudei Eu não estudei Os caras tem muita gente Que leva dessa forma E o povo elege E é assim que está acontecendo Então a gente Hoje está assistindo Uma desmoralização da política Hoje Nós não vemos na política Discussões Que elevam A nossa capacidade Você tem vergonha de ser político? Não, não tem Que eu estou aqui Eu tenho vergonha Do que eu vejo na política Eu tenho vergonha de ser jornalista Hoje eu tenho vergonha de ser jornalista É um cargo Que eu não me orgulho de citar Porque eu acho que a minha classe está fodida Você tem hoje uma sensação de Puta, que bosta Que é falar que eu sou político Porque as pessoas já partem do princípio Que eu Tem essa sensação? Olha, o Rico Eu vou falar uma coisa para você Eu continuo morando no Grajaú Eu continuo Com o meu padrão de vida Que eu sempre tive Até Agora que eu estou me dedicando A advocacia Eu estou conseguindo Como empresário Como advogado Ter um outro padrão De horizonte Por que você quer voltar para isso? Por que você quer voltar para isso? Porque eu tenho Ideal Eu sou uma pessoa idealista Eu não quero viver em um país Em que eu não tenha feito algo para melhorar E como juiz O que você acha Do que está acontecendo em relação ao STF Essa polêmica toda Ou você não pode falar por causa disso? Não, assim Olha, eu acredito o seguinte Eu não quero que ninguém saia preso daqui Por isso que eu te pedi Você pode falar, entendeu? Eu não sei como é que é a banda Eu tenho o maior respeito Pelo ministro Alexandre de Moraes Ministro Barroso Foi meu professor Na Fundação de Estudos Vargas Depois eu vim a ser Também professor Do mesmo curso de pós-graduação Que ele foi meu professor De direito econômico Na época Eu fiz Uma pós-graduação Em direito empresarial E o ministro Barroso E o ministro Barroso foi meu professor E tenho o maior respeito por ele Professor da UERJ Eu também fui professor da UERJ O ministro Fux também Eu tenho o maior respeito Eu digo sempre que ele é meu professor Porque eu também sou mestre De processo civil E o ministro Fux É professor de processo civil Doutor E tem obras De grande magnitude Na área do direito processual civil Foi um grande Autor da reforma Do CPC Então assim Eu tenho uma ótima relação Com os ministros do Supremo Que eu conheço Alguns mais novos Eu não tenho tanto relacionamento Mas no STJ a mesma coisa Então o que eu posso dizer é o seguinte A minha tese de doutorado Ela trata da despolitização do judiciário E eu falo isso com muita tranquilidade Porque eu escrevi sobre isso Está na minha tese de doutorado A dimensão política da jurisdição O que está acontecendo no Brasil É um fenômeno mundial Não é só no Brasil Na década de 70 Nos Estados Unidos Começa um movimento De ativismo judicial O processo judicial Não pode substituir O processo legislativo A sociedade foi Ampliando suas demandas E o judiciário Passou a tentar Suprir essas demandas Na base da canetada E o judiciário No mundo inteiro Não é só no Brasil É um movimento mundial Nas democracias Das supremas cortes Terem um papel político Isso é Está na obra do professor Boaventura Souza Santos Que não é de esquerda É um professor É um constitucionalista Pesquisador da Universidade de Coimbra Muito respeitado em Portugal Na Europa toda Fez uma pesquisa Para o tribunal europeu Do tribunal do Lá do mercado comum europeu Então a tese dele De que ele trabalhou Foi a dimensão política Da justiça No século XXI Então o que acontece hoje É que há uma tendência Como foi a Revolução Francesa Ela foi uma tendência De quebra do regime monárquico E instalação do parlamentarismo Como foi na Inglaterra Então essa tendência Ela vem se movimentando No sentido do judiciário Assumir um papel político Especialmente na cúpula do judiciário E esse papel político A meu ver É ruim para a democracia O judiciário Ele tem que ser O legislador negativo Ou seja Não é para ampliar É para manter ou reduzir Então se você Começa a decidir Através do judiciário Questões Que são eminentemente políticas Há uma interferência De um poder do outro E aí vira bagunça Aí aquela tripartição Dos poderes De Montesquieu Que foi a grande Mola propulsora Das democracias modernas Começa a entrar em choque Em conflito Então o que está havendo hoje É uma judicialização Da política E um ativismo judicial Que começa a interferir Nas relações entre os poderes Então Aquilo que o presidente Bolsonaro Tem falado E eu também tenho dito Que há uma interferência Exacerbada do judiciário Na vida política do país E em relação a mim Foi absolutamente Evidente Que o superior Do tribunal de justiça Não deveria ter afastado Um governador Com 90 dias de investigação Então Imagina que O ministro Moraes Afasta o presidente da república Com uma canetada Vai ser É um desastre Para o Brasil Porque tem que ser Através de um processo De impeachment A Câmara dos Deputados É que tem que tomar Essa decisão E por que a Câmara dos Deputados Não tomou essa decisão? Porque politicamente Entendeu-se que Tinha que ser prestigiada A estabilidade do país Então Essa questão é política Que tem que ser decidida Na política Na democracia O que fizeram comigo Foi absolutamente Antidemocrático E que sirva de exemplo Para nos fazer de novo E propiciou Um golpe de Estado Deputados que não teriam O espaço que tem no governo Estão tendo E hoje nós estamos vendo Sacar dinheiro na boca do caixa Então é preciso Que as coisas Caminhem De certa forma Mais moderadas Eu acho que No meu ponto de vista Nós temos que ser Um pouco mais Cortês Um com o outro É preciso ter um pouco Mais de debate De ideias Um pouco mais de conversa E menos enfrentamento Eu acredito que Esse enfrentamento Leva a Um enfraquecimento Da democracia E quem sofre com isso É a população Que a população Não quer saber Do presidente brigando Com o governador Do governador brigando Com o prefeito Do ministro brigando Com o presidente A população quer arroz Com feijão na mesa A população quer trabalho A população quer emprego E o Brasil Do jeito que está caminhando Nessa Nessa história toda É um país Que está perdendo Na sua economia E nós estamos Com um índice De desemprego elevado O Rio de Janeiro Você tem um estado Em que a fome É uma das maiores Em todos os estados Da federação Pela população Que a gente tem Então assim Eu espero Que a gente consiga Encontrar um equilíbrio Nessa relação Entre os poderes E que a democracia Seja respeitada E que os governantes Tenham a consciência De que Não só os governantes Mas o legislativo Tem que ter a consciência De que Se você tem um governante Eleito Por maioria Absoluta Nós tivemos um presidente Que teve 55 milhões de votos Tevemos um governador Com 4 milhões e 600 mil votos E o legislativo É fragmentado Mas é preciso ter responsabilidade Para respeitar O plano de governo Que foi posto Em discussão O meu plano de governo Era claro No que diz respeito A desestatização da CEDAI No que diz respeito A segurança pública No que diz respeito A política de educação No que diz respeito A política de saúde Nós íamos fazer E vou fazer No próximo governo O sistema integrado De saúde Com a saúde privada Então a saúde privada Tem excedente Tem leitos em excedente Tem tomógrafo em excedente Então nós vamos aproveitar Esse excedente Para fazer com que O público possa usar o privado E isso seja compensado Numa câmara de compensação Então nós vamos fazer isso Então essa gestão Moderna Eficiente É que tem que ser respeitado Porque senão nada anda Se você tem um grupo De deputados Que faz birra Ah, eu não aceito Esse governador Aqui no Rio até É um crime organizado É diferente É pior do que O que nós estamos falando Em termos de congresso nacional De uma diversidade cultural Aqui é crime organizado Pesado E é um grupo Na LED É, não são todos deputados Mas tem deputado ali Que é ameaçado de morte O que você faz Você morre Então o que nós estamos Vivendo hoje No Rio de Janeiro É algo surreal E tiraram um governador Com uma história Que não se concretizou Eu tinha 17 anos Como magistrado Nunca tive um problema 35 anos de vida funcional Zero problema Não tenho patrimônio Que justifique Falar que eu tive Enriquecimento ilícito Nada foi provado Não tem um extrato bancário Mostrando transferência de dinheiro E você afasta em 90 dias O governador Para botar a gente Para roubar Então isso é um escárnio É um escracho E nós estamos Novamente aqui Para poder Fazer a resistência Contra esses atos E eu acho que A população do Rio de Janeiro Merece A Globo não vai te levar Para os debates É isso? Olha, eu espero que Isso aconteça Eu vá para os debates Eu espero que a Rede Globo Reveja Essa Essa Ridícula Quantos candidatos São na Governo do Rio? Olha, deve ter Um sete Mais ou menos Sete? Sete, tem que deixar Todo mundo falar Se vocês quiserem A gente faz um Está aqui Desafio lançado aqui No Rica Caratapa Dá tempo Urgente Mas assim A gente pega lá O outro estúdio Que a gente gravava Que é maior Faz lá uma mediação Combina umas regras antes Transmite tudo ao vivo As limpas, as claras E faz com todo mundo O Rica É aquele negócio O cara quer falar mal de mim O Freixo vive falando mal de mim O Freixo vive falando mal de mim Só que ele não apresentou Absolutamente Uma proposta Que seja viável E ele está me copiando Eu falei do bilhete único Da região metropolitana Agora ele lançou a ideia Do bilhete único Da região metropolitana Aí eu falei Que vou cobrar 10 reais Ele falou que vai cobrar 7,50 Então quer dizer Sujeito que Não tem Personalidade Começou a copiar O meu programa de governo Porque o meu programa de governo Tem elementos concretos De como nós vamos melhorar Cada área pública do estado Então assim O cara quer falar mal de mim Não quer me enfrentar Cara a cara Se os 7 quiserem A nossa produção está aqui Vocês topam? O meu convite Já está aceito Acho que o Ganim também já disse Que topava Está aceito Quem mais? Freixo Freixo não vai topar Mas convite Cláudio Cabral Freixo Convite número 9600 Para que você venha Já estou quase desistindo Mas enfim Cara Se os assessores Conseguirem organizar A gente faz né Maurício Chapa branca aí Chapa branca Chama a chapa branca aí Vocês mesmos Combinam ali Isso pode Isso não pode Fazer as regras A gente combina Só não pode cuspir na cara O resto pode tudo Se cuspir na cara Vai me dar uma audiência boa Não vamos tirar essa regra aí Tu imagina essa porra Transmitir ao vivo Um candidato Cospre na cara do outro Pô meu irmão Vou pra 6 milhões Essa porra aqui Vou ganhar dinheiro pra caralho Pô Pelo amor de Deus Respeita a minha história Então só não vale Tapa na cara Também não Acho bom Então monta um ringue Acho que eu tava torcendo pra quem ontem Monta um ringue Acho que eu tava torcendo pra quem ontem Pô Bolsonaro Não Eu tava torcendo pra dar briga Eu falei Pô acabou o jogo aqui Flamengo e Botafogo São Paulo tinha perdido o Fortaleza Tava puto pro cacete Aí eu falei assim Vou assistir essa porra aí E aí ele preparando entrevista com você Rodrigo Leves Lendo sobre política Preparando entrevista de política Olhava pra televisão Falava Podia ser uma briguinha né Vamos mandar outro pra aquele lugar Dar aquela cena lamentável Vamos jogar uma água Sei lá Porque pô Pra ficar falando aquelas merdas Que eles falam lá Se atacando a cada três segundos Pô Grande merda Que diferença faz E o debate Infelizmente Empobrece Na época da campanha de 2018 Como não tinha nada pra falar de mim Não tinha nada pra falar de mim Eu não era da política Eu era juiz Você ganhou por causa disso Sabe É Exatamente Não tinha nada Não tinha nada pra falar E você chega de fora pra dentro Você sabe que isso tem efeito Flamengo Verdade Essa história de efeito Flamengo O efeito Flamengo O Flamengo botou políticos dentro do clube De fora pra dentro A chapa azul do Flamengo Só precisou de fora pra dentro Você acha que não tá na cabeça do Carioca Isso O resultado E olhar e falar Pô O cara quando não tá no negócio E vem de fora pra dentro É melhor do que o cara que tá dentro Agora você devolva O seu governador de novo 35 Na lata dele Na cara na tapa Da galera Pra gente poder voltar A governar o Rio de Janeiro E desmontar Quando tá desmontando O crime organizado Você vê aí O cara que era o presidente da Légia Não vai ser eleito mais nada Queria ser senador Tá lá embaixo Na tabela Pode botar um outro pra ele, diretor? Eu tenho que enrolar ele mais um pouquinho Porque você tá aí Pode? Pode? Pode Então, Fiuk Bota aí um outro pro homem Que eu quero ver se ele vai ser Mureteiro Não tá? Você tá tendo vinheta? Você não tá? Já? Já voltou? Ih, desculpa É o seguinte Eu vou te dar duas opções Você escolhe uma Quadro é simples Mole Imagina Só tem coisa boa Bota a primeira aí, meu diretor Vamos lá Paz Odória Olha, rapaz Eu vou falar pra você Eu sou Do ponto de vista De administração Do ponto de vista Do potencial Eu sou Dória Dória? Dória Próximo Freixo ou Lula? Se fosse fácil Rapaz Aí eu vou me abster Não tem como É abstenção Pipoqueiro Não, não tem como Se fosse final de Libertadores Ah, o político tem que tomar decisões O político não sei Que ia chegar aqui Não aguenta com a porra do cara tapa Não, decisão é mandar os dois pra cadeia de volta Caramba, ele nunca foi, pô Mas vai junto Nunca foi, mas vai agora O que ele fez, pô? O que ele fez? Se associou ao Lula Próximo Olha, o Freixo não foi, você vai, tá? Tá no caminho Todo mundo fala que o Freixo é gente boa pra caralho Boa pra cacete Não, não sei Aliás, todo mundo fala que mesmo com discordância Por isso, todo mundo fala que ele é legal pra cacete Aliás, é o seguinte Freixo, você toma vergonha na sua cara E pede exoneração do cargo de professor Porque você não é professor Não tá dando mais aula Então pede exoneração Você quer acumular aposentadoria Aliás, você gosta de Copacabana Palace Você é a esquerda caviar Agora cuidado O Freixo recebe como professor Ele é professor Sim Ele é professor aqui do estado E não abriu mão do cargo E tá na política Há vários mandatos O que ele quer com isso aí? Ele quer acumular aposentadoria Ele vai aposentar como deputado E vai aposentar como professor Ou seja É um bom vivão É um Mais um canalha da política É isso que ele é Então entre ele e o Eduardo Paes Você prefere o Eduardo Paes? Não, é nenhum dos dois Não tem jeito, cara Vem cá Como é que eu vou escolher Entre o podre e a podridão Não tem jeito, cara É como você pedir pra eu escolher Se é torcedor do Fluminense ou do São Paulo Não tem jeito, cara Fluminense ou São Paulo? Putz Ué, só um Ciro e Lula Cara, não tem condições Rapaz, esse daqui Esse daqui é a vergonha nacional O sujeito que conseguiu destruir Um plano econômico que estava dando certo Ele destruiu o real Conseguiu enganar todos os estudantes com fiéis E depois no final das contas O estudante não conseguia arrumar emprego Mas ele tem um talento do caralho Porque ele no jornal nacional falando sobre corrupção É maravilhoso Aquele momento é maravilhoso Aquele lá é doido de pedra Se você ler o plano de governo dele Não, olha só Eu li o plano de governo do Ciro Então você prefere um doido de pedra ou outro lá? É fácil, pergunta Um dos dois, cara Olha só O plano de governo do Ciro Gomes É pegar o dinheiro da poupança Mais um colo da vida Deve ter tido uma conversa com o Dilso Funaro Ele quer pegar o dinheiro da poupança E uma parte das reservas cambiais Ele quer pegar 300 bilhões de reais Grana pra caramba E fazer um desenvolvimentismo com isso Ou seja, se ele for fazer isso daí Primeiro ele vai estourar a poupança Como é que você pega o dinheiro sem remunerar? Não tem condições E outra coisa Pegar o dinheiro da reserva cambial O que ele vai fazer? Ele vai destruir a paridade do dólar Você vai ficar chateado, Rodrigo Você destruindo a sua poupança? Mas é isso que o Ciro Gomes quer fazer Está no plano de governo dele Próximo Lula ou Bolsonaro? Aí nós estamos É um partido Está ficando amiguinho de novo Que eu estou vendo, hein? Está querendo reaproximar Liga pra ele aí, pô A questão não é essa, ô Rica A questão é a seguinte Inimigos em comum Exatamente É como diz o Sérgio Moro Inimigo do meu inimigo é meu amigo Então é aquela história Nós, em 2018, estávamos apoiando o lavajatismo Uma justiça eficaz, isenta Nós estávamos apoiando o combate ao crime organizado Há fortalecimento das polícias militares O fortalecimento da economia através do mercado liberal Que veio com a desestatização Então essa pauta econômica de costumes Pátria, família Então é uma política nossa Que está alinhada Então eu não posso caminhar com o Lula Infelizmente eu tenho um lado E o meu lado é claro O meu lado hoje é direita Eu estou alinhado Independente do meu relacionamento com o Bolsonaro ou não Eu sempre fui Eu sempre tive amizade com ele Você é de direita? Não, eu tenho amizade com o Bolsonaro Desde que os filhos dele eram pequenos Eu conheço ele desde a época Ele era casado com a Rogéria Morava no mesmo condomínio da minha sogra Então a gente sempre manteve um relacionamento Ele como deputado Me recebeu várias vezes como juiz federal Para a gente tratar de interesse da magistratura Então eu não posso aqui dizer Que durante o governo nós não tivemos algum tipo de desencontro Aliás isso acontece Entre marido e mulher Entre irmãos Acontece agora A gente não deixa de ser família Pode acontecer Mas nós não deixamos de ser família E nós temos um alinhamento Então hoje o meu partido é um partido de direita E segue com o presidente Bolsonaro Então eu não tenho como Caminhar com o ideário esquerda Que defende uma educação sexual na escola Em detrimento da educação familiar Eu não posso caminhar com alguém Que quer que a minoria mande na maioria Nós não vamos deixar de proteger as minorias Mas as minorias não podem ter direitos maiores do que a maioria Então se você tem Esse é o problema da politização da justiça Quando a minoria não consegue no Congresso Nacional Eu não estou falando de proteção de direitos É uma paçoquinha É uma paçoquinha boa Então a questão não é De não proteger a minoria Tanto que o meu governo teve Programas de proteção LGBTQ e não sei mais o que Nós tivemos o proteção Eu falo isso Eu falo isso Tengo que pegargonha Porque quando eu falo LGBT Mais não sei o que As pessoas falam Você está vendo as pessoas E falam Não é que eu não decorei Eu não consegui guardar o nome Mas isso não significa Isso não significa Isso não significa Que nós não tenhamos dado proteção Você sabe Todo o resto de cabeça É Não Então olha só Isso aí eu botei Mas o Rica Isso não significa Que a gente não vai dar proteção Para essa proposta não LGBTQIA+. Por exemplo O cara quer Maurício Manja A pessoa quer Fazer a sua transformação Precisa de orientação médica Significa que nós não vamos fazer Essa orientação E o SUS vai deixar de atender Esse tipo de demanda Agora Nós temos Os nossos princípios Se você perguntar O meu partido Sobre costumes Nós somos conservadores Agora Na economia Nós estamos voltados Para o liberalismo E essa pauta Não é do PT Essa é uma pauta Da direita Da direita liberal Então você vai votar no Ganyme Quem é Ganyme? Como assim Quem é Ganyme? Não sei Quem é Ganyme? Ele é candidato? Olha que cara de pau Ele fala mal De todo mundo Ele é candidato? Ele é muito do crime Do tiro Ele vai para a porrada Porra Você tem que ser mais fofo Próximo Mas eu não sou Pronto Essa aqui é mole Vai Não começa não Essa aqui não aceita o muro Não enche Chegou os dois No segundo turno Tem que votar em um Eu estou com a boca cheia Não, tá não Tu não mete essa não Essa aqui você vai ter que responder Porra É o final Ah puta merda Eu vou te falar Eu vou cancelar o quadro com ele Porra O cara foge de todas Tem condição Tá próximo então vai É muito muro Vai Rio de Janeiro São Paulo Vai 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 Agora que você é candidato Vai 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 Tá fácil São Paulo Não é? É Porra Ponte marginal Só pode ser São Paulo Ah São Paulo É verdade Foi muito tempo que estou fora de São Paulo É porque a maior Eu sou de São Paulo Você também Mas é muito triste A gente saber Que a nossa imagem turística É uma ponte Pô que merda Isso aí Essa parte é ruim Podiam fazer Sei lá Faz alguma coisa São Paulo Que substitui Essa porra Rio de Janeiro Próxima Essa é muito mais difícil Que todas Que você respondeu Até agora Essa você não vai fugir Olha só Eu guardo o baixinho Nas quatro linhas Ele devia ficar Nas quatro linhas Agora Realmente É Acho que o Ronaldo Não só dentro Das quatro linhas Mas fora das quatro linhas Ele tem sido Muito melhor Do que o Romário Próxima Aliás Tem demonstrado Ser um empreendedor Ser um cara respeitador Cruzeirão está passando Um rodo na série B Então Pois é Então Aí você vê Então o Ronaldo Eu conheço o Ronaldo E conheço o Romário Respeito os dois Como pessoa Mas do que de respeito A exemplo Para a sociedade O Ronaldo Está de 10 a 0 7 a 1 No Romário Próximo Temer no Kim Kataguiri Fácil Pô caraca Esse moleque É meio pancado Eu tenho um respeito Muito grande Pelo presidente Temer Eu Independente do resultado Do impeachment Que eu não concordo Está muito familiar Essa foto Está muito ruim Eu sinceramente Já disse várias vezes Que eu não concordo Com o impeachment Da forma como tem sido Feito no Brasil Nem o da Dilma Nem o da Dilma Para mim Se tem impeachment Tem que cair todo mundo Cai o Congresso E cai o Presidente Vamos fazer eleições gerais É igual o Parlamento Então essa é uma coisa Que tem que ser Novamente repensada No país Se tem impeachment Cai todo mundo Cai o governo E cai o Parlamento Vamos fazer eleições gerais No país Porque alguma coisa Não deu certo Porque você evita Golpes de pessoas Exatamente Então é o seguinte Vamos fazer eleição geral Como tenho no Parlamento Agora Não há dúvida De que A crise de 2016 Foi profunda Agora Eu também tenho minhas dúvidas Se tivesse a Dilma Continuado no poder Ela também não teria dado Continuidade E o Brasil Começaria A ter uma aceleração Eu acho que foi um momento Em que se aproveitou Uma oportunidade E tiraram um governante Para colocar outro Que atenderia mais O interesse do deputado Evidente que o presidente Temer Ele tem Um trânsito Muito maior Com os deputados Como a Dilma Ela é um pouco mais dura Com os deputados Aí fizeram uma Fizeram uma Vamos dizer assim Um acerto na política Então eu sou contra A impeachment Mas eu tenho profundo Respeito ao presidente Temer E acho que ele ajudou O Brasil naquilo Que ele pôde ajudar Mas Deixo aqui a minha ressalva De que Eu sou contra a impeachment Vamos para o 0 a 10 Agora é facilzinho Agora bota aí a vinheta aí Me avisa quando acabar Decidi quem vai ser o governador Agora é muito fácil Agora a coisa mais fácil Para a gente encerrar É muito mole Rápido Tranquilo Você vai Ó Super fácil Vai aparecer uma pessoa na tela Você dá uma nota de 0 a 10 Não é 0 ou 10 E é isso Tá bom Medíocre De 0 a 5 De 5 a 10 É um pouco menos Medíocre E calma Vamos lá Alckmin Olha É Faz em nota de escola de samba Não Nota 8 para ele 8 pontos Entendeu Próxima Bolsonaro Nota 9 para ele Próxima Eduar Nota 0 Com esse infeliz Nota 0 Esse é um dos piores prefeitos Da história do nosso estado Próxima Rede Globo Nota 0 Rede Globo Parcial Não está Pelo menos no Rio de Janeiro No Jornal Nacional Chamou até a Simone Tebbit Que tem 3% na pesquisa Agora aqui no Rio de Janeiro Não me chama para entrevista Fizeram entrevista com os três primeiros ao vivo E comigo fizeram metade do tempo E não ao vivo Então Até eu entrevistei todo mundo Menos o Freixo que não quer vir Mas convidado foi Nota 0 Nota 0 para a Rede Globo Que infelizmente Não está fazendo o papel Que deveria fazer na democracia Próxima Lamentável Lulalá Deveria ficar Aonde Aonde estava Está fazendo um desserviço ao Brasil Novamente Escandidatando a presidência da república Qual a nota? Para ele? Nota 0 Próxima Mandetta Mandetta Nota 7 Foi um grande ministro da saúde Ajudou muita gente aqui no Rio de Janeiro E Só não foi melhor Porque ficou perdido Entre Agradar Desagradar Um lado E a desagradar o outro Assim Ficou no meio do muro Próxima Marco Feliciano Vem aqui hoje Saiu antes de você Bom A julgar Pelo que ele anda ouvindo Sobre mim E não Verificando a realidade Dos fatos Pastor Nota 5 Para o senhor Ele só falou que ouviu Não fez Então Mas devia apurar melhor os fatos Antes de ficar falando por aí A fofoca Quem ouve o fofo que passa a fofoca A gente já ouviu isso aqui De mais de 3 ou 4 E sabe Que negócio da faixa de presidência A gente já ouviu mais de 3 ou 4 Fala assim Porra não Porque o Whitson botava a faixa de presidente Ficava andando pelo negócio Fala Eu fiquei imaginando Cara Eu devia estar internado então Rica Eu devia ser internado No hospital psiquiátrico Se eu estou fazendo esse tipo de coisa Imagina se você tivesse essa loucura Por ser o Batman Andando de Batman Rapaz O dia que você me vê com a camisa do Tricolor Aí você pode me internar E próximo Sérgio Moro Rapaz Eu sou amigo dele Gosto dele Sérgio é uma pessoa intelectual De alto nível Eu acho que como ministro da justiça Ele foi atencioso Com as demandas que eu levei até ele Pacote anticrime Foi um grande trabalho que ele fez Tinha tudo para ser um grande candado Ele já está presidente Como eu A política está com medo dele Assim como está com medo de mim Esse político morre de medo de mim E morre de medo do Moro Mas eu tenho certeza que Lá na frente Eu e ele vamos estar juntos E vamos trabalhar para um Brasil melhor Porque a gente tem muito a contribuir para o Brasil Para o Moro Nota 10 Parceiro Gosto de você Nota 10 Neymar Neymar? Pô Nota 10 Já melhorou muito a cabeça dele Então ele está mais Vai trazer Vai trazer Está mais calminho Então tem feito um grande trabalho na seleção Sendo mais disciplinado Próxima Tem? Ou eu acabei? Michel Temer já falou dele Já falei Deixa uma notinha Nota 7 Mais uma última Tite o técnico da seleção brasileira Mais uma nota 10 O Tite é um cara realmente que tem muita sensibilidade No trabalho que ele vem fazendo na seleção Eu acho que ele é uma pessoa muito humano Eu tive algumas Umas duas conversas com ele E a sensação que eu tenho do Tite É que ele é um baita técnico Um cara que acolhe o jogador Um cara que Tipo O Paizão O paizão O nome do Renato? Não Que foi treinador de São Paulo Ganhou tudo Muricy Muricy Não Antes O Tele Santana O Tite é meio Tele Santana O Tele Santana era um paizão O cara que abraçava Os caras ficavam Mas cobravam Nossa Mas aí todo pai cobra Eu sei porque nessa época jogava Eu acho que o Tele Santana foi um dos melhores técnicos Da história do nosso futebol 10 pro Tite? Eu dou 10 pro Tite Sabe que o Tite esteve aqui ontem Nós gravamos ontem Ele falou que Ele vota no Rio agora Porque ele mora no Rio de Janeiro Ele falou que o Freixo é o único candidato no Rio de Janeiro Que tem alguma condição de receber o voto dele É Vamos dar nota? Mentira Tô inventando só pra ver se tu mudar Eu nem vi É esse cara Velo amor de Deus Gente Tite vota 35 Vítcio Obrigado por ter vindo Obrigado pelos esclarecimentos A resposta Eu espero que o seu Flamengo Passe pelo meu São Paulo Como um zerazinho Um zero Meio a zero Sei lá Não precisa bater duas vezes forte É o jogo de volta agora, né? É Não, nem tem volta Eu nem viria Se eu fosse São Paulo Eu acho que eu nem viria A volta é dos que não foram, né? Eu nem viria Eu falava assim Vamos mandar uns meninos aí Vocês batem de pouco Porque pô 3x1 no Morobi vai virar aqui Mas vai que, né? Futebol é futebol Como você é candidato a voltar ao governo do Rio É, reeleição, né? É, uma reeleição A última eleição foi você Até o presente momento O único reeleito sou eu Então eu vou deixar você encerrar Até isso, Cláudio é mentiroso Eu vou deixar você deixar um recadinho curto aí pro pessoal pra se despedir Porque como candidato vem aqui Quero agradecer o Rica pela acolhida, por esse espaço democrático E também por trazer aqui a oportunidade de os candidatos poderem fazer um debate Um debate de ideias, de propostas Quem tiver propostas que o eleitor possa tomar a sua decisão Eu já mostrei o que sei fazer Durante dois anos eu governei o Rio de Janeiro E você viu que o Rio estava dando certo Nós tínhamos polícia na rua Você podia ir e vir no seu restaurante Levar seu filho na escola Ir à sua igreja Nós tínhamos um Rio seguro Tudo que aconteceu depois da minha saída Nada ficou comprovado contra mim Que ficou claro que foi um golpe de Estado Contra o povo do Estado do Rio de Janeiro E nós estamos novamente de pé Para voltar a governar o Rio de Janeiro Porque eu não terminei o meu trabalho Eu quero terminar o meu trabalho Estabelecer um transporte de qualidade Para a população da região metropolitana E de todo o Estado do Rio de Janeiro, inclusive E queremos gerar emprego através do Banco de Desenvolvimento do Estado Vamos conseguir gerar nos próximos quatro anos 200 mil novos empregos E você que quer abrir uma padaria Você quer abrir um restaurante Quer abrir um salão de cabeleireiro Quer montar uma pequena indústria Ou quer montar uma indústria de um bilhão de reais Nós vamos captar no mercado financeiro Através do Banco de Desenvolvimento do Estado Então eu tenho programas Eu tenho propostas Eu tenho ideias Eu estudei para ser governador Então nós queremos fazer o melhor Para as nossas futuras gerações E é por isso que eu estou na política Porque eu sou uma pessoa idealista Então se você está vendo Que houve um golpe de Estado Nada contra mim foi provado No dia 2 de outubro você vai votar 35 Porque é através do seu voto Que nós vamos cuspir na cara da política suja e nojenta Que tanto mal tem feito ao Estado do Rio de Janeiro No dia 2 de outubro Do outubro 35 Para mostrar para essa bandidagem Para esse crime organizado Que quem manda aqui somos nós O povo do Estado do Rio de Janeiro Chupa pica-pau Tchau 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 Obrigado.